Com muitos duros! Let's go! Já vocês são bem-vindos a 2023 Isso é 75 Cypher E eu trago todos os artistas Mãos da braça Let's get it! Pau! Mas eu faço tudo ali Vou pensar que realmente Não tens um contrato Deve que cortava as sombras da volta Só para manter-me focado Vocês não são pedras Eu faço um império É uma baba que nada é forçado Deve que eu lançar mais um feat com o Kiba Vão dizer que a Bins são magos Wow, 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 wow Eu estou na casa furtiva Mãe na esportiva Te mato de fato Fui graduado em cima Mas pego o teu nome Com o papo e o teu taco Sempre tem 5 waves Doido Caras e putes mamagos Sempre tem 5 waves Estou surfando as peles soldados Eu sempre furrei, man Pergunta ou gosto Pergunta ou DX Sempre furrei, man Dei uma arma Mesmo com faca Sempre furrei Man Eu nunca paro o right Vejo o que eu faço no mic Sinto o skill no fight Repita de novo Tá nice Meu nome é Crazy Milton Mendes Milton Cash O 23 Que deixa todos no Stop and Catch Preparem coletes Vivo não sai Sempre furrei Cadê a coroa Sempre furrei 10 mil bols são trocos Não tenho bols, eu louco Posto last break no pódio Eu sou Crazy nervoso Porto a valer Ponho niggas a correr Pergunta uma malanga O que fiz quando tu morrei Pronto pra matar Depois de morto Porto a correr Olha esse moço Não faça isso É voz do povo Então tchau Novo inteiro eu volto Não preciso da trompa Quer viver da vida Vivo da vida Vivo da vida Verso o caos Nessar Passar Fim de novo Caso Espelha Ok O que empleja Não é garante 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 Não é guarda Puxa Não é gasto Não é garante Não é garante Não conseguimos pensar Não pensemos que não é mal Eu vejo eles, dizem são bad Não só dizem eles é bad Eu me amei, preiってi a Deus One of the Lord of the Lord Eu, eu isei Man Eu te viro, eu trabalho Eu não sei se vai pagar Eu não estou a pena Eu não estou a pena A todos eles Eu não fiz um palco como um grande Eu não fiz um palco A todos eles Eu nunca fiz um palco como um grande Bom o seu sonho Eu sou eu especial Bona swagger, mina nizal em Enza special Na mater, mafu na mina Uh, uh, uh Obrigada Jumeir Eu e Tchobaca paca batipa aquela bandeira de PEM Vou fazer história tipo Vou dar os livros da quarta classe Mil novecentos e setenta e... É o que? Não que é uma... Fou com microfone em 75 Samora Moises voltou Moçambicanos e Moçambicanas Logo o avião desabou Não tá mais aqui quem falou Então já me vou Bebida, mata, mobrada, cuidado com o flow Essa foi boa, é tipo zayda, toma que dou Mas isto é só um cheirinho de uma merda style quem bufou I'm the best now You best before E quando a vida deu-me embaldo e dá água fria Acaba after show É tipo um papo de reformados, man Bora um gato ou pô Não agarablow Enquanto você é Antônimo de brocha inglês Antes do job vem blow Ya no asap, let's go Merlin McCain, nunca ninguém me encontrou Vocês tão doidos fechados, a cuca do capa Ei chou 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 Inni mini money more Acho que isso é incesto Já estás fudido, meu bro Já tô a faltar dum bang Eu vou morrer rodar show Nenha live vem mais quieto que eu DJ, uma válvula vazou Eu busco papel nessa shit Mas o gajo nunca cagou Não há perdão pra esses rappers Desde que minha xung casou Eu tô fechado em pedô Eu tô em cima com Deus E o pato o papo ta que jo As copas abram o show Chego no show E digo Deus tá comigo Pensam que o cá abençoou Mas no 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 Eu tô com Deus, meu bro E a Deus é meu bro Eu tô no norte no show Enquanto tu só vejo avião Quando estás no mudo de voo Como dizem rappers Yo 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 Claro que o migo Todo o meu show pipocou Rappers são putos Me chamam de rei anagonda Tipo meu pai violou É que eu rapo uma ningu Nem pelo número de barras Tipo essa aqui pra todo Mas eu sempre fecho Tipo é cadeado Cadeado fechou Agora tirou as chaves do cadeado Fecho a dou Yeah let's go KF Chabazon Yeah It's an AD Yeah 2023 Yeah KO Game over 1, 1, 2, 3 It's over Better play na, na No matter the best of the best Now it's over Rap mods We family The best of the best Now it's over Eu sou fresh Revolução deste game N.A.D. Onde é que estavas Quando essa nina podia ter feeling Yeah Onde é que estavas Quando essa nina dizia Até talent Me chamaste de Joe Por fazer hip-hop Tô com esses niggas Não dão pelo hip-hop Eu não sou Joe Mira-me lips Curto batom Cenas com bling Sou tipo bling Sempre in the building Slim fit Se cruzes comigo Na street vás confundir Top model Jimmy verde pra ter barras na montra Armaduras comigo Cuidado comigo Sou tipo castigo Nigga foge Nigga esconde Isto tá bom Prova e gastou Xenofobia mundial No rap ganhou Viva nega do trap E vou mudar tua head Agora pensa compete Se não ficas quieto Essa menina aqui lá Ouvi lá As barras que tira Apanha lá Vim comandar Duvidas Acorda lá Lampi potas Não colam marias Caxinhas a mim Não me importam São tudo uma farsa Não dou confiança Não passam de gás os wax Vocês são wax Ah 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 Vocês são wax Ah Ah Yeah Eu e os meus niggas We balling Tally in the mic We shine Money in the party We balling Yeah We balling Yeah Oh Uh Seu buguê Meu contabilista Tá a pedir mais dias Viz que está difícil Declarar os IVAs Das pitas que peguei Dos dealers que fechei E não declarei Que eu já casei Ah Uma mensagem e a vida tá a vir Ela sabe que eu tenho mais linhas que a casa fakir Já pusei a vida na taça vir Talmozo fluir Tudo aquilo que está já exibido sem consumir Mas que você sabe sobre real? Ou você sabe no meu? Ou que tu sabe sobre mim? Faz o assunto com o Zegua Você conhece-me Dill William B3 Man e B2 Sweck Noir Starlink Saint-Marco Afgar Big Java no templo Shaoli When you shake Matilde Mudaram o game ficou off Me ausentei não fiquei mole Underground eu kamikaze Não poupo os gás bro Sinta estrofe Sou dos mais lendários com fobia fraco Estusa de 3 gajos full de gajo Já querem saber o que que eu faço